Fala galera, Paysandu joga contra o Goiás amanhã, é isso aí, amanhã final da Copa Verde, Paysandu vs Goiás, pra quem não sabe o Goiás é aquele time lá, isso aí que ganhou o Botafogo, o Liga do Brasil, o jogo da Série A, o Paysandu tá todo quebrado, todos os dois ratados, pegou uma ataca de 5x0, empatou contra o Cametá, pra quem não sabe o Cametá é um time pequeno de balelo parado no interior, é um time regional, o Paysandu tá fraco, tá ruim, E é isso aí, depois eu vou mostrar a notícia pra vocês aí, e o Paysandu eu acho que ele tem um time forte, e eu acho que ele vai ganhar esse jogo aí contra o Goiás, e o caso do Remo é o seguinte galera, o Remo pode perder o técnico dele, o Marcelo Cava, isso aí, pra quem não sabe o Náutico demitiu o técnico dele, o Dado Cavalcante eu acho, e aí o, a gente tá interessado no Marcelo Cava, só que o Marcelo Cava tem um empecilho, que ele tem uma multa de 400 mil reais, e tenho certeza que o Náutico não vai querer, não vai querer pagar essa multa aí, vou mostrar aí pra vocês depois aí a reportagem aí, beleza? Deixa ele deixar o like, se inscrever no canal, amanhã é a final da Copa Verde, quem quiser vir vai passar na TV Brasil, final da Copa Verde TV Brasil a partir das 8 horas da noite, ou das 20 horas, entendeu? E é isso aí, e o País Sandu tem um time bom, viu? Isso é uma Caliúnia, uma Caliúnia, você sabe o que é uma Caliúnia? Tem um time maravilhoso o País Sandu, vem embalado, vai pegar só o Goiás, o Goiás que ganhou o Botafogo, só isso. Não vai não, ele não vai não. A largura do País Sandu é que o Goiás pode vir com um time misto, porque como o segundo jogo é lá, os maraudinos conseguem ver com um time misto, eu se fosse eu, contra o País Sandu eu votava o Sub-20, porque o time do País Sandu é ruim pra caramba, é um time de pelada, eu votava o time Sub-20. Então bora aí, te liga na notícia aí, foi. A notícia aí, com reforço de peso, o Goiás embarca nessa segunda-feira pra enfrentar o País Sandu pela final da Copa Verde, é isso aí, galera. Após a vitória diante do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, o Goiás vira a página e foca na decisão, é isso aí, galera. Essa é a decisão da temporada, que é a final da Copa Verde. O Goiás viaja pra enfrentar o País Sandu. A delegação de Maldina embarca na noite dessa segunda-feira para Belém, pisando a grande decisão do torneio regional, é isso aí, galera. O Clube do Remo, é isso aí, galera. O que diz assim, olha, logo após a demissão do técnico Dado Cavalcante, na segunda-feira, a diretoria do Náutico já começou a procurar o substituto. E no momento, o uniforme que tá apontado, né, é do Marcelo Cabo, o atual técnico do Clube do Remo. Lembrando que o Marcelo Cabo é um bom técnico, viu, pessoal? Seu estrela derrota aí não condiz com o técnico que ele é. Só que é o seguinte, olha, tem um empecilho, cara, olha. Ele tem uma multa contratual de R$ 400 mil, é isso aí. Treinador paraense. No entanto, o Marcelo Cabo, ele tá sendo pressionado, né, ele tá pressionando o Clube do Remo com três derrotas. E aí a gente vai verificar, olha, pareceu no GR, é isso aí, ó. Timbu troca treinador após três rodadas na Série C, é isso aí. O Náutico tá na Série C, né, eu nem lembrava disso. Eu, se fosse o Remo, não deixaria ele embora, é um bom técnico. Mas é isso aí, o Náutico quer ele, entendeu? Tem que ver aí o que vai acontecer no decorrer da semana. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Deixa o like, inscreva-se no canal aí, curte, compartilha. E o jogo do País Sando é esse, é agarrar no texto. Lembrando que o jogo é amanhã, vai passar ao vivo na TV. Até o próximo vídeo aí e fui. Valeu! E o jogo é amanhã, vai passar ao vivo.